Oi pessoal, vamos para mais uma rodada do cartola, faz tempo que eu não venho fazendo cartola, mas hoje eu tirei um tempinho pra fazer Bom, eu amo vocês pra caralho mesmo, porque eu tô todo fodido, eu tô com a boca inchada, tá até meio ruim de falar Mas eu falei que ia fazer esse vídeo, então vamos fazer Eu tô com uns problemas aqui, por isso que eu não tô aparecendo, eu tô com a boca super inchada Talvez o vídeo de segunda eu também não apareça Então vamos tocando assim até melhorar, tá foda, tá doendo toda hora, o dia todo Mas chega de reclamação, deixa aquele like pra me ajudar e vamos para o time do cartola Olha, eu fui muito bem nessa rodada Então vamos ver a like como é que tá, faz tempo que a gente não faz um videozinho de cartola Temos 187 participantes E deixa eu ver o que que é isso aqui Eu não posso participar porque eu já tô participando dessa, então como eu não sou pro, eu não consigo participar demais de uma liga, vamos lá Eu fui o líder da rodada, coisa linda aí ó, primeirão 101 pontos, não sei porque que eu cliquei aqui, vamos para o ranking do campeonato Eu pulei 7 posições, meu Deus, coisa linda Agora encostei, encostei nos primeiros, mais ou menos, faltam uns 100 pontos, menos até Só que eu já tive muito pior, então eu tô subindo, tô chegando lá Primeiro eu consigo continuar o seu erro dos capivari vi Eu subi uma posição, o que te meteu, desceu uma posição E eu desci o galo do meu xará, Maicon Tá em quarto e vamos ver o quinto aqui Douglas Woods, Odinense Eu tô em sétimo Eu consegui pular 7 posições, muito bom E vamos falar aqui do sexto, colocar também o UFC O Rashi Eu acho que é assim Mas vamos montar o meu time então, né Eu vou falar baixinho Porque esse surrado tá forçando muito E a minha boca, já falei, tá inchada Eu não consigo falar muito bem Então, assim, dói menos Vamos para a escalação Vamos vender tudo O Everton mitou Eu botei ele de capitão Fiz bastante ponto Foi o que me salvou e fez eu ficar em primeiro Vamos vender tudo E vamos ver o que a gente tem Começar com o goleiro Não, eu gosto de começar com o técnico Vamos ver o Flamengo Esporte Vasco Corinthians Bahia Inter e Botafogo De repente O Palmeiras Eu acho que o Palmeiras vai ganhar isso O Palmeiras vendeu o técnico Vendeu não, demitiu E eu acho que o Palmeiras leva essa do Paraná Vamos Para o gol, não Vamos para a zaga A zaga a gente vai botar o Cuesta Se tiver outro do Ender Vamos com os dois do Ender O Cruzeiro vai jogar em casa contra o da Paulo Deixa eu ver se tem outro do Ender aqui Era o Moledo antes Não sei o que deu com ele Cadê? Não tem nenhum O Ender só tá com o zagueiro Que é isso Ah, tem aqui Só que a média tá horrível Nem vamos botar Vamos botar o Heavy Pronto Agora vamos para a lateral Pikachu Tem uma média boa Só que nos últimos jogos Ele não Sei lá O Santos joga contra o América De repente é uma boa Eu acho que o Santos ganha essa Será que a gente vai com os laterais do Então vamos com o Zeca, né? O Zeca tá com a média boa No último ele foi mal De repente, né? Se ele melhora O Zeca caiu Vamos com a outra lateral do Santos Que Média Já está Vamos ver como é que está Média do Vitor Verraz está melhor Deixa eu ver se tem mais alguém De repente Flamengo, né? René ou Rodinei? Acho que vamos com o René Vamos com o René Vamos com o Renézinho Renézinho Meio campo já temos o Paquetá garantido, né? O Paquetá é o Paquetá Aqui também o Patrick E um Arrascaeta de repente Acho que foi uma de Arrascaeta mesmo, hein? De repente o Bruno Henrique também Vamos lá no Arrascaeta Arrascaetinha aqui Olha, meu time eu tô fazendo rápido até Tô confiante Vamos lá Dudu Pedro Nico Lopes da outra vez Eu botei como capitão Não fez nada Gabigol Romero Rodrigo O Rodrigo é uma boa, né? Eu acho que o Santos vai fazer gol William E o Guerreiro É uma também Cara Deixa eu ver Acho que vamos com Dudu E William Um deles vai fazer gol Com certeza E ó Tá montado o time de 150 pontos E Vamos ver O que a gente bota de goleiro Dessa vez eu acertei no goleiro Botei o Cássio Fez 13 pontos Agora vamos ver O que a gente faz Será que eu boto o Fábio? Cruzeiro Acho que o Cruzeiro não vai perder esse jogo Vai ser O São Paulo tá Tá tentado Martins Silva Corinthians Contra o Corinthians Nossa Nossa minha boca Tô doendo demais 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 Martins Silva Ou Fábio Ou Everton Ou Cássio Ou Diego Alves Vamos de Diego Alves Pô Mas três do Flamengo Se tomar um gol Já me ferra Legal Tirar ele Tirar ele Porque né Cássio Ou Everton Fábio Eu vou arriscar no Fábio Seja o que Deus quiser Capitão é paquetazinho Né Porque Eu acho que aí vai me tá Tá pronto meu time Gente Tá pronto Se vocês querem ficar assim Tipo lá no topo do Brasil Vocês Consideram esse time A base Do time de vocês Porque Sabe como é quem foi melhor Da última rodada Né Então Então Eu tô com moral E olha que eu vou chegar em primeiro Nessa liga Dois e meia ainda Relaxa aqui Temos bastante jogos pela frente E eu só tô começando Só tô me aquecendo Eu não posso rir Porque rir dói mais Porque eu tenho que abrir a boca Pra rir né Espero que passe logo isso aí Pra gente voltar a gravar Tô querendo fazer uns roleplays E Eu Acho que eu vou acabar fazendo Os próximos da semana Sem aparecer Mas vai ter vídeo A gente sempre consegue Gravar um videozinho Fazendo alguma coisa Então é isso pessoal Esse vídeo eu acho que vai ficar Um pouco mais curtinho Eu também tô meio Sem tempo Ainda consegui Eu falei que ia fazer o vídeo hoje E Promessa é Promessa é Compris Esqueci como é que a porra digitada Promessa é dívida É Promessa é dívida E tô pagando aqui né Pago mesmo Tem dinheiro Tem porra nenhuma Eu tô duro Só no cartão No cartão Tá sobrando bastante ainda Mas vamos Vamos que vamos E eu já tô falando bobagem Eu acho que eu tô drogado Com o remédio que eu tomei Então Nós ficamos por aqui Um bom final de semana Espero que vocês vão Bem no Cartola E Eu vou tentar gravar um video aí Final de semana Talvez de Ragnarok Ou talvez de Loh Não sei Se eu tiver melhor Tchau tchau Fui Tchau